Olá pessoal, hoje não fica bem informado quem não quer A notícia está livre, disponível em todos os lugares E aqui em São Paulo, ela é de graça Vejam só, se você aqui em São Paulo anda no metrô Você não tem desculpas de dizer, ah eu não leio, tal e tal No metrô tem o jornal Metron News Jornal distribuído gratuitamente, diariamente, aqui em São Paulo Nas estações do metrô Aí você fala, não ando de metrô, só ando de trem Não tem desculpas, tem o jornal do trem Distribuído também, gratuitamente, nas estações de trem, aqui em São Paulo Você fala, eu não ando de trem, trabalho próximo de casa, eu ando a pé Não tem desculpas Temos o jornal Metro Ele é distribuído nas ruas e também nas estações de ônibus de São Paulo Você que anda de ônibus pode ler o Metro Você que anda a pé, nas ruas tem também o pessoal distribuído gratuitamente o jornal Metro Que aqui no Brasil ele circula em 22 países do mundo Aqui no Brasil ele é administrado pelo grupo Bandeirantes de Comunicação Aí você fala, não, eu no domingo não posso também, não leio na semana e no domingo eu vou para a igreja Não tem desculpas, tem a igreja, tem o jornal Show da Fé Que é da Igreja Internacional da Graça de Deus, você pode ler Você pode ler também o jornal Folha Universal, que é da Igreja Universal Distribuído também gratuitamente nas igrejas aí em todo o país Esses são os jornais distribuídos gratuitamente E para você que vem aí do Nordeste, do Norte e fala Ah, vou para São Paulo, não sei como é que eu vou conseguir arranjar empregos, é difícil Tem o jornal O Amarelinho de Empregos Esse aqui não é gratuito, mas custa apenas um real Apenas um real em qualquer banca de jornais e revistas Você compra por um real, ele sai toda semana Com vagas de empregos de todos os tipos Você vem aqui e abre Tem empregos de todos os tipos, gente Faxineiro, repositor de mercado, vigilante, porteiro, cozinheiro, eletricista Tudo que você quiser, você encontra no jornal Amarelinho de Empregos Então, você que está aí no Norte e Nordeste do país Está preparando para ir para São Paulo Preocupado com empregos Chegando aqui em São Paulo, compre o jornal O Amarelinho de Empregos Por apenas um real, você encontra vagas de empregos Que você, muitas vagas mesmo É isso aí, a notícia em primeiro lugar E é de graça aqui em São Paulo